Olá e bem-vindos! Hoje nossa apresentação é sobre ergonomia e segurança do trabalho nas indústrias automotivas do sul-fuminense. A indústria automobilística é importante economicamente para o país, uma vez que é geradora de empregos, gera cerca de 1,3 milhão de empregos diretos e indiretos, investe em inovação e apresenta encadeamentos produtivos. Os processos produtivos da indústria automobilística se caracterizam em Trabalhos manuais intensivos repetitivos, imposição de posturas desfavoráveis, movimentação de cargas, esforço físico e monotonia, o que pode causar distúrbios osso-musculares, que são potenciais causadores de acidentes e afastamentos do trabalho. No período de 2012 a 2018, o setor automotivo foi classificado como 36º setor com mais notificações, sendo registrados 20.904 casos no Brasil, 672 casos no estado do Rio de Janeiro e 642 casos na região sul-fluminense. Tendo isso em mente, a ergonomia é uma área fundamental na indústria automotiva. Com o objetivo de adequar o trabalho ao trabalhador, a ergonomia atua em projetos na indústria automotiva, melhorando os setores sociais, com aumento da motivação, segurança do ambiente de trabalho e saúde ocupacional dos seus trabalhadores, e também em setores econômicos, com aumento de produtividade e qualidade de produção. Esse trabalho tem como objetivo caracterizar a atuação dos ergonomistas nas indústrias da região, analisar os dados acidentários de afastamento do setor e compreender o papel da ergonomia na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. A metodologia desse trabalho foi feita com a elaboração de um questionário que foi aplicado em duas montadoras da região, com número de funcionários e quantidade de postos de trabalho semelhantes. Também foi feita uma coleta de dados de acidente e afastamento de trabalho ocorrido no setor automotivo na região. Após isso, foi feito um relacionamento entre os dados coletados e as atividades dos ergonomistas. Quanto às postos do questionário, foi possível entender o perfil dos ergonomistas da empresa. A empresa A possui duas ergonomistas formadas em desenho industrial, engenharia de produção e fisioterapia, ambas com pós-graduação na área de ergonomia e nenhuma com curso de extensão na área. Essa empresa aloca ergonomia no setor de saúde ocupacional na área de recursos humanos. Já a empresa B possui um ergonomista formado em desenho industrial, que não possui pós-graduação na área, mas possui um curso de extensão na área de ergonomia. Essa empresa aloca ergonomia no setor de segurança do trabalho, também na área de recursos humanos. Também foi possível identificar as principais atividades desenvolvidas por eles, como sendo a avaliação de postos de trabalho, projetos, saúde, atuação legal, segurança do trabalho, treinamentos, validação de equipamentos e processos e CIPAT. A partir dos dados coletados, foi possível observar que no período de 2012 a 2018, o cenário nacional e o regional são bastante semelhantes. Para acidentes de trabalho, identificamos que as lesões mais frequentes foram corte, laceração, contusão, esmagamento e a parte do corpo mais afetada foram principalmente dos dedos. O grupo causador foram máquinas, equipamentos e agentes químicos e as principais ocupações foram montadores de veículos e soldadores. Já para afastamento de trabalho, identificamos que o principal CID foi osteomuscular e tecido conjuntivo e luxações. O principal código foi para lesões do ombro e dorsalgia e as principais ocupações também foram para montadores de veículos. Ao finalizar o trabalho, foi possível concluir que mesmo ambas empresas analisadas possuírem ergonomistas formadas em áreas de projeto, as duas alocam ergonomia na área de recursos humanos, o que pode resultar em uma ação voltada para a saúde e segurança, tendo como principal objetivo o conforto dos trabalhadores através da correção de postura dos funcionários e dos postos de trabalho, e não a capacidade de se integrar à estratégia de produção e contribuir para a eficiência da empresa. E, por fim, concluímos que a diminuição de acidentes e afastamentos pode ocorrer se a ergonomia atuar de maneira equilibrada e trabalho decente. Obrigada. 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 Obrigada.